A Globo, tira e mexe, mexe com você. Globo e você, tudo a ver. O que move o ser humano, a paixão, o ódio, o amor, o frio e o retribui, o frio e o frio. O que? Você que já enfrentou essa situação e que já teve que decidir entre o coração e a cabeça, você pode julgar. Preste atenção porque está no ar, você decide. A Globo e você, tudo a ver. 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 Você quer? Não. Obrigada. Comanda. O que você faz? Sou rico. Sou pintor. Artista. Ah, eu também sou. Artista. Rica. Pelo menos eu vou dizer que a gente está junto por interesse. Um pouquinho de madrugão. É afrodisírito, hein. A Globo. Alho e óleo bem quente. Depois, só misturar mais. Delicadamente. Eu esperei para você na vida inteira. Mentira. Juro. Eu esperei para você na hora. Não, porque eu tenho medo. Abre o fim. Não respondeu. Medo. Abre o fim. Abre o fim. Não respondeu. Abre o fim. Abre o fim. Não respondeu. Não respondeu. Abre o fim. que brava você vai voltar? tem um jeito de dançar Eu estou falando das coisas que foi a primeira vez. Vou pela última. Não vou pela última. Você tirou a ação. Eu só vou voltar. Quer saber? Eu não vou te deixar nunca mais. É você que vai me deixar. Eu não vou fazer o que eu te vi. Eu não vou fazer o que eu te vi. Eu não sei. Eu não sei. Eu não vou ficar. Eu não sei. Eu não vou ficar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu te vi. deixe o seu recado após o sinal Nina! vem em casa onde é que você se meteu menininha? você tem que descansar em liga pra mim um beijo vim mais deixa um recado desse pra gente não ela fala pra você descansar é tão ótima é coisa demais mesmo você é filha única? eu tenho um irmão que mora na horária a filha ali não é teu? é o que? o que? o que? o ataque? o que? o que? o que? o que? o que? policial, trabalha de pintura, não é possível que você toca violino. O que é isso? O que é isso? Você não está nos meus filhos me apaixonado por eles? Ei, nem nos meus filhos está. Olá! 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 Eu devia ter fugido. Fugido o que? Você não está feliz? É isso mesmo. É mais fácil. Eu achava que não valia mais a pena. Por que não valia mais a pena? Estou falando assim, parece que... Esculpa, fala para mim. Qual é o teu segredo? Qual é o teu segredo? Não tem segredo. Desculpa! E aí? O que? Aqui! O que? O que? O que? O que? O que? Minas! 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 É Graça! Como Graça! A pessoa completa dessa mão! A Minas sempre foi uma moça muito valente! Rebelde! Fique além de seus vinhios e filhos! Ela precisa fazer uma nova série de radioterapia. Quanto tempo teve nada? Um mês? Um mês? Quem pode fazer? Ivo acaba de conhecer Nina, uma mulher que ele sempre, sempre, sempre desejou. Mas essa mulher que ele sempre, sempre, sempre desejou, tem os dias contados. Ela vai morrer. E agora? O que esse Ivo faz? Ele continua investindo nesse amor, vivendo esses dias terríveis que estão por vir? Ou não? Acessino e friamente concluinte melhor para os dois é a separação. O que é que você faria no lugar dele? Viveria esse amor nesses poucos dias que restam ou não? Para o bem dele e dela até, desistiria. Bem, se você acha que esse íntimo deve viver esse amor, então você deve telefonar para 0800 10 33 11. E se você acha que não, que ele deve friamente concluir que esse amor não tem futuro, que só mais e mais sofrimento ele parará, então você deve telefonar para 0800 10 33 12. Agora são precisamente 22 horas, um minuto e vinte e poucos segundos. Está na hora de nós entrarmos em contato com o Virgínio Mazzic, que está na fria Gramado, na quentíssima Serra Gaúcha. Boa noite. É pra você aí, Virgínia. Muito frio? Muito frio. Boa noite, Lima. Tudo bom? Boa noite, querida. Um abraço a você e a todos os gaúchos aí da Serra, capital nacional do cinema nos dias que correm. Onde é que você está aí? Ah, eu estou justamente em frente ao Palácio dos Festivais, onde está acontecendo o festival de cinema. Ah, belíssimas noites, está vivendo Gramado, hein? Que bom estar com inveja de você. O que é que o povo daí do Rio Grande do Sul, de Gramado, tem para dizer a respeito da questão que colocamos? Olha, vamos começar então com a atriz Carmen Silva, que está por aqui, e vai nos contar o que ela acha que ele deve fazer. Continua com... leva adiante esse romance? Continua com a garota, não? Claro que sim. Ele tem que continuar com a garota. Porque se ele a ama, ela o ama também, não importa mesmo que esse amor apresse o fim dela. Porque é melhor uma eutanásia de amor, do que uma vida sem amor. Ok, muito obrigada. Você também é atriz portuguesa, é isso? Sou, e estou super feliz de me terem convidado para participar neste programa, porque é um programa de grande sucesso em Portugal. É um... acho que foi o maior sucesso nos últimos meses em Portugal, até começar os meses do verão. Que bacana! E o que que você acha dessa história? Ele deve levar adiante esse amor que está com os dias contados? Pô, eu acho que sim, quer dizer. Eu tenho certeza que ela gosta dele, ele gosta dela, eu acho que sim, quer dizer, mas é que ficar junto. Durar um mês durou-se, durar um ano, ainda melhor. Ok, muito obrigada. Por enquanto, são as suas primeiras opiniões. É como você, Lima. Olha, muito prazer em te ver você, Carmen Silva, minha colega em novelas lindas que fizemos, Os Osso do Barão, minha paixão de outono. É verdade, você sabe que eu adoro você. Eu que adoro você. Um beijo, minha querida. Lembra quando eu te conheci? Um beijo pra você. Lembro sim. Olha, um beijo também nessa atriz portuguesa, dos portugueses que gostam tanto da gente. Bem, os gaúchos vão começar a decidir. E você? Telefone pra gente, comunique-se, ligue pra gente e dê a sua decisão. Seu voto é muito importante, porque aqui você decide. Vem aí. Olho no olho. A próxima novela vai certo. Veja aqui. Vamos. Calma minha filha, calma, calma. Eu não sei, eu vou por uma cruz de tempo. Eu não estou a vergonha, calma. Eu não estou a vergonha, calma. Eu estou a vergonha de tudo a respeito. Não faz sentido. O que é que eu faço agora? Tem que existir um jeito, não é possível. É, mas não existiu. Quando eu posso te dar um conselho, agora viajo, esquece. Vocês se conhecem a todos os seus. Esqueci. O que foi isso? É, mas deve estar dormindo eu. Eu nunca dormi. Eu não vou dormir nunca mais. Nossa cara, você já bebeu demais hoje. Por que que eu não volto aqui com mais calma amanhã? Eu não vou dormir nunca mais. Eu não vou dormir nunca mais. Eu te amo. O que o senhor me encontrou, Mariela? Não consegui. Egoísta. O que é agora? O que o senhor faz? Diz. Eu tentei por mim, não tentei, mas... Se você quiser sair, minha filha precisa descansar. Para, mãe! Calma! Só uma vez médica! Uma vez médica? Para que? Para que? Para minha filha piorar, a culpa é sua! Eu vou morrer, mãe! Para, para! Ai, Mãe, que novo aluno! A gente vai desclarecer! Seu homem daqui vai ser melhor pra você! É pra mim! Esquece! Será que é só isso que todo mundo tem pra me dizer? Esquece! O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Olha pra mim! Eu era um homem acabado. Sem funho, sem desenhos, nada. Como eu te vi pela primeira vez. Eu vou fazer uma mulher que eu soube aqui. Eu vou passar dois dias, cara! Dois dias! E daí que dois dias não sou nada! Precisa de tempo, Ana? Um ano? Um mês? Que isso? um mês que tinha Dorado. Ahi! Eu ia ser potente! Eu ia ser pitleep! Eu água! Eu tô agora com desculpa com desculpa! E sim! Eu comente! Eu não posso! Eu não могу, amor! Eu vou te amar! O que é isso aí? Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro comigo, eu morro. Para, eu morro, para. Para, sai daqui, odeio você, odeio você, odeio, sai daqui. Eu morro. Que droga. Que droga. Esclei a cabeça, bichão. Aconteceu, ninguém tem culpa. Ela não podia ter deixado acontecer. Mas deixou a droga. Para de ter pena de você um pouco, e pensa nela. Você mesmo não falou que ela tentou fugir? Não fugiu. Doutor, eu preciso ficar sozinho. É eu. Por favor, cara. Eu desci. Vale a pena amar, para sofrer, vale. Ou por outro lado, tentar esquecer um grande amor, não é sofrer duas vezes. Entre mim e Nina, nasceu e cresceu um amor avassalador. Você acha que nada mais pode separar esses dois ou não? Eles devem separar-se, exatamente, para não sofrerem tanto. O que é que você acha? No lugar vivo, o que é que você decidiria? Hein? Os telespectadores já estão respondendo a nossa pergunta. Tanto que, sete mil duzentos e trinta e poucos telespectadores dizem que não, que não vale a pena viver esses dias tão terríveis que estão por vir. Mas, dezenove mil e duzentos espectadores dizem que sim, que apesar de tudo, vale a pena viver esse amor. Isso ainda não é definitivo. Essas respostas podem perfeitamente mudar, depende de você. Dê-nos o seu voto, o seu telefonema. Participe, porque aqui você decide. Vamos ao vivo, em frente ao Palácio dos Festivais, onde acontece o vigésimo primeiro festival de cinema aqui em Gramado. Temperatura baixíssima, dois graus. Vamos começar com a opinião de um médico. O que que você faria se estivesse no lugar dele? Olha Virgínia, eu acho que minha opinião, tanto profissional quanto pessoal, são iguais. Eu acho que ele deve permanecer ao lado dela, porque nesse momento é o que ela mais precisa. E para que depois também, se lhe abandoná-la, ele não tenha os sentimentos de culpa, né? De ter abandonado no momento mais necessário na vida dela. Ela precisa dele e ele tem que dar o maior apoio para ela, porque ela é nesse momento mais importante da vida, né? Ok, muito obrigada. E você, qual é a sua opinião? Sim ou não? Eu devo ficar com ela, porque a felicidade é uma eterna procura de ser humano, viver momentos felizes juntos, devo ficar até o fim. Não importa há quanto tempo eles fiquem juntos? Não importa, devo ficar até o fim, porque a felicidade é uma eterna procura, como já disse, e vale a pena. Muito obrigada. E você, o que que você acha que deve fazer? Você ficaria ao lado de uma pessoa assim? Ficaria, porque eu acho que a gente deve aproveitar todos os momentos. Ok, muito obrigada. Vale a pena amar desse jeito? Acho que não, a gente tem pouco tempo de se separando agora de um sofrimento. Você se separaria? Eu me separaria. Ok, muito obrigada. E você continuaria ao lado da pessoa ou fugiria desse amor? Continuaria ao lado. Por que? É uma questão de eu dar apoio e quando se ama tem que estar ao lado, não pode se separar, tem que abraçar. Muito obrigada, tá certo. Vamos continuar com a nossa história, porque nesse programa você decide. Eu decide. A grana, a grana, a grana, a grana. Embora, anda, anda, anda. Eu ia morrer. Ele ia me matar. Eu ia morrer. Eu ia morrer. Mas não morrer eu ia ocupar. A gente não vale droga nenhuma. Nenhuma, nem neima. Sabe o que me passou pela cabeça? E se esse cara aperta o gatilho? Você ia morrer antes dela. Eu ia morrer. Eu ia morrer antes dela. Eu ia morrer antes dela. E aí? Não sei. Não sei. Eu não sei o que isso quer dizer, mas alguma coisa quer dizer. O que isso quer dizer? É que a vida é uma porcaria. É que a gente, o ser humano, é um papo de formigas. Formiguinhas. Ou um bando de formigas. Ou um papa. Um pé. E pronto. Tá tudo acabado. É isso. E o que a gente tem que fazer, é tentar viver da melhor maneira possível. E aproveitar cada segundo. Quem é que pode saber? Quanto se faz? Elas dois se brincaram e viveram felizes para sempre. E para sempre o mais curto do mundo. E por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não. Por que não? Para sempre. Por que não me você. Para sempre. Embora. Embora. Vambora. Não vou. Por que não. E para nunca? Ficar por quê? Que eu sou o primário e gosto de velário. Sou não. Quero ficar só isso. Queara ahnema. Toda culpa eu tenho. a gente vai se amar, para de espírito mortal, verdade, não adianta, adianta, tudo bem. a verdade, olha, se eu souber, se eu souber que eu não tenho mais chance, eu vou poder decidir a minha vida, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, sem culpa, sem remorso. Eu sei que parece um pouco louco, mas eu posso ser feliz, eu vou ser feliz, para isso eu preciso ouvir a verdade, adianta tentar, radioterapia, operação. Está bem, menina, mais uma crise e você morre. A senhora vai querer uma saladinha, madame? É lindo, meu filho, hein? É lindo. Só para a senhora, só para você, só para você, só para você. Tá bom? Mãe! Decididamente o senhor quer acabar com a vida da minha filha, não é? O livro não tem nada a ver com isso, mãe. Tem, sim. Ele é adulto e não é irresponsável e sabe muito bem o que está fazendo. Olha a bagunça que vocês fizeram. Vem cá. Eu tenho certeza, vou descansar, meu amor. Oh, mãe. Tá bom. Agora acabou o horário de visita, tá? Minha filha, assim não dá. Mãe, eu estou feliz como nunca fui. Ninguém tem culpa. Então, se você quer assim, assim será. Você promete que você vai se cuidar? Claro, comigo. Eu queria te pedir uma coisa. No prato é uma coisa normal. É. É. É assim mesmo. Não, é? Ah, eu quero pipoca, pizza, tomar sorvete. E? Isso. O que eu quero aqui? O que eu, entrei? Tá saindo tudo. Apaga a Lise, apaga a Lise fica quieto. Ai, amor! Ai, como eu estou feliz. Vale a pena embriagar-se de felicidade. Mesmo com a perspectiva de um final tão próximo, tão breve. Ivo não deve esquecer esse amor que só faz mal nesses dias tão terríveis aos dois. Você, no lugar dele, no lugar de Ivo, que acaba de conhecer uma mulher maravilhosa, mas que vai morrer logo. Você, no lugar dele, o que é que você faria? Qual seria a sua decisão? Pois os nossos telespectadores estão decidindo e opinando. Tanto que 10.150 e poucos espectadores já disseram que não, que não vale a pena tanto sofrimento. No entretanto, 30.770 e poucos espectadores dizem que sim, que vale a pena investir no amor sempre, sob qualquer circunstância. Mas isso ainda não é definitivo. Essa votação pode mudar. Depende de você, da sua opinião, do seu telefonema. Dê-nos o seu voto, ele é muito importante pra gente. Porque aqui, você decide. Talvez ao vivo, apesar do frio, o gaúcho não se intimidou e a cidade tá toda aqui querendo participar. É, essa noite muito especial, temos muitos colegas por aqui, olha só, Claudio Cury, tudo bem? Tudo bem, Virgínia? Tudo em paz, e aí? O que você acha do episódio dessa noite? É possível evitar uma paixão como essa? Não, não é possível evitar. Eu acho que hoje em dia é tão difícil a gente encontrar um verdadeiro amor, que eu acho que quando a gente encontra, a gente tem que procurar mantê-lo na alegria e na dor. O importante mesmo é viver esse grande amor. Ok, muito obrigada. Você é atriz cubana? Sim. Me chamo Jacqueline Arenal e sou uma atriz cubana. E eu acho, segundo o que pergunta, que sim. Só que sim. Têm que se quedar por uma razão muito simples. Não há nada mais importante, não há razão mais grande que o amor na vida. E não invista nenhum sacrifício. Se amas a alguém, se vai a morrer ou vai a viver, é um placer. Há um autor cubano, um cantante, que diz que só o amor engendra a maravilha. Ok, muito obrigada. Você, por favor, o que você acha que ele deve fazer? Fica com a garota ou tem que esquecer essa grande baixão? Ele tem que ficar com a garota. Por quê? Senão ela vai sofrer duas vezes com a doença e com a separação dele. Ok, muito obrigada. Vamos continuar com a nossa história, porque nesse programa você decide. O que você acha que ele deve fazer? Eu não aguento mais. Aquelas agulhas, aquela dor de cabeça que não acaba nunca. Eu não posso fazer nada. Eu fico que nem um pateta olhando, 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 olhando. Você não precisa mais chegar lá dela. Você não tentou tudo? Então, a hora chega. Sei lá. Eu vou esquecer. Esqueci. Esqueci como? Não, sim. Não, sim. O pior... É que eu nunca fui tão fininho na minha vida. Eu tenho desculpa. Desculpa. O que é que me acontece? Relaxa. Não. Eu vou embora. Muito cuidadinho. Eu quero ficar. Vai sim. Mas tem que fazer tudo que o médico mandar, tá bom? Tá. Todo mundo. Sim. Olha quantas flores, ó. Mandaram flores? Olha quantas. O que é isso? Melhor você pensar em você agora, tá? Deixa eu ir embora, né? Ah, é melhor assim. Mãe. Mãe. Eu quero ficar na minha casa. É melhor você ficar. Eu não quero ficar nesse hospital em mais um minuto. Tá bom. Eu vou falar com o médico, tá? Mas você vai lá pra casa. E eu posso cuidar melhor de você. Não, ela tá bem. Vai embora. Esqueça essa bobagem, vai. Eu preciso dela. Mas e se ela é em paz? Eu preciso dela. Mas essa novidade vai embora e não volta mais daqui. Mãe. Entra aí. Ninguém. Nada não. É a televisão. Vou trazer pelo sá. Eu quero morrer do teu lado. Eu não vou te deixar nunca mais. Vem. Mãe! 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 Não. Mãe! Eu nãoanos de uma mulher. Center e Eu quero voltar. O melhor, Hunt Então prova, agora, aqui no chão. Eu sou milagrosa, se lembra. E aqui, ó. E aí, ó. Então, eu vou, não sei se eu não tenho nada. Eu vou, não sei se eu não tenho nada. Eu vou para o seu filho. Amor, mata, mata, sabia? Amor, mata. Não dói, não machuca, é bom, só isso. Eu quero amar até meu coração parar. Até depois do meu coração parar. Eu vejo comigo, vem cá, vem cá. Aqui, vem cá. Aqui! Relatar! Agora você vai decidir, Ivo continua ao lado dessa jovem, mesmo sabendo que essa proximidade pode até abreviar a vida da menina, ele continua ou ele se afasta para que ela possa em fim, coitada, morrer em paz. No próximo bloco, no final do programa, Você Decide. Mais uma vez ao vivo da cidade de Gramado, vamos então aos últimos depoimentos. Você, por favor, você levaria adiante o relacionamento nessas condições? Não. Por que não? Porque eu estaria sendo egoísta demais, eu acho que quem ama de verdade ela renunciaria a qualquer coisa. É? Seria melhor? Muito melhor. Ok, muito obrigada. E você? O que você faria? Você ficaria ao lado da pessoa ou não? Eu ficaria, porque por amor tu sabe também. Ok, muito obrigada. E você, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu acho que se a paixão é para os dois, a dor tem que ser para os dois até o final. Acredite no amor eterno e perdi um há pouco tempo. Ok, muito obrigada. E você, sim ou não? Sim, porque a gente pode ter que ver um momento. Ok, muito obrigada. É isso aí, Lima. O pessoal aqui parece que a maioria optou pelo sim. É, parece, não é? Muito obrigado, Regina. Muito bonito o seu trabalho. E parabéns a todos os participantes do festival aí nessa maravilhosa Serra Gaúcha. Parabéns aos gaúchos. Obrigada. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Os telespectadores já deram o seu voto através do telefone. Você vai ver agora o final que você decidiu. E aí Amém. 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 Em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo. Amém. Ivo, aceita Nina como sua esposa até que a morte o separe? Sim. Nina, aceita Ivo como seu esposo até que a morte o separe? Sim. Eu os declaro marido e mulher. Sim, eis a conclusão a que chegaram os nossos telespectadores. 14.187 manifestaram-se dizendo que não. Que Ivo não deve viver dias tão terríveis ao lado do seu amor. E entretanto, 45.064 espectadores nos disseram que sim e concordaram com o poeta cubano. Só o amor constrói a maravilha. Na próxima quarta-feira participe do nosso programa, do nosso Você Decide. Participe, telefone, dê o seu voto, porque neste programa Você Decide. Participe, telefone, dê o seu voto. Vem, dois, três, vcélone, dê o seu voto. Dê o seu voto. A CIDADE NO BRASIL